Sabes que isso dá choque, percebes eletricidade. Não põe dedos, tá? O que liga a eletricidade pode dar choque. Vocês fizeram uma árvore de Natal lá na tua sala, eu aposto. Mostra, mostra, papá, Maria. Foi? Fizeram uma árvore de Natal? Fizeram ali, mas saírem para puxar a cara, Maria, mostra para o papá. A sério? Ai, que fofura, filha. Mostra-me lá, mostre lá. Faz tu o que fizeste, Linha? Ai, que bom. Foi eu fizeste, Linha, estoura. Foi? Mostra. Que bonita, filha. Fiz muito jeitinho, Fifa. Explica, Bobá, o que é, Maria? Essa é uma pinha pintada. Uma pinha. É, meu pinho. Muito bonita a tua pinha, filha. Olha, mamãe. Olha, mamãe. Tem uma pinha. Uma pinha. Tem uma pinha, Ana Pinha? Uma pinha. Fui a pôr-se. Oh, oh, tá chegada. Mas quando a Maria é tão fixe, a Maria vai ficar na primária também. É, é, é. E tá. Pobre cedo. Vai ficar na primária e depois eu vou dizer que ela é um português. É, não é mesmo. É, pá, isso é que não é preciso dizer. Agora não tem gola. Ele, eu vou te dizer. É, eu vou me fazer o que é...